Um segundo uivo responde ao primeiro, mas parece mais distante. Você segue o caminho através da mata. Galhos se inclinam sobre a estrada. A folhagem é bastante bonita, do dourado ao castanho e de um vermelho profundo e rico. Folhas caídas estalam sob seus pés. Depois de cerca de meia hora, você sai do bosque. A estrada faz uma curva preguiçosa, contornando os montes à frente, adentrando outra mata. Uma trilha irregular parece oferecer um atalho através das árvores. Para subir a colina e tentar encontrar outro povoado, vá para o número 60. Para tentar a trilha, vá para o número 85. Para se manter na segurança da estrada, vá para 103 e curta esse vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto